Recebendo hoje um grande artista que vem acompanhado de Bilu Silvo na bateria, Elber Bess no baixo, na violão e guitarra tá o Piu Piu, na sanfona tá o Neném Amaro, esse sobrenome aí tem peso, hein? Tô falando e apresento pra vocês no palco do Cantos e Contos, Nonato Neto! Senhora, na terra do Cantos e Contos, quero ouvir vocês, hein? Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa e caso você mude Rímel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Não mude o bote, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Há dez pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Quero ouvir! Eu tenho! E a outra pessoa não me apaixonar Ou de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quando mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo E a outra pessoa não me apaixonar telespectadores do Cantos e Contos. Prazer enorme estar aqui, depois de muito tempo, pela primeira vez com a minha equipe, com a minha banda. Aqui você está totalmente em casa. Eu me sinto. Foram muitos anos aqui comandando esse programa com muita maestria. E me entregou já o programa pronto. Então, para mim, foi fácil. Eu, mais uma vez, agradeço e parabenizo você por tudo que tem acontecido na tua vida, por essas mudanças tão brilhantes, tão boas, tão bacanas. A gente tem acompanhado nas redes sociais, a gente tem acompanhado sempre que pode, de pertinho. E o teu número de fãs tem aumentado, a carreira solo bombando. Como poeta, cantador, a agenda é super lotada, como a gente... Talvez você nem esperasse, né? É verdade. É uma coisa de louco. E teria que ser dez nonatos netos pra dar conta dessa agenda que está chegando aí. E como artista também, Dona Isabel está cuidando da agenda bonitinha, e tal, uma maravilha. A gente torce bastante. Você sabe que eu sou seu fã. Obrigado, meu coetor. Acompanho o teu trabalho desde o início. Aqui não é rasgação de seda, não. O fã aqui sou eu. É fã de verdade mesmo. Eu sou fã de verdade mesmo. A gente sabe disso desde muito longe. Eu não vou nem falar em idade aqui, nem em tempo, porque a gente é muito novo. Então, a gente não vai... Desde algum tempo já. Mas eu fico muito feliz. Deixa eu registrar mais uma vez os meninos aqui. que é Bilu Silva, não é isso? Belu. Belu Silva, que está na bateria. Desculpa pelo erro do aprendiz de apresentador. Belu Silva na bateria. Aqui está o Elber Bass, no contrabaixo, o Elber Bass. Está lá o Piu Piu no violão e guitarra. Piu Piu. E esse cabelo que é de Chico Amaro, hein? Conheço o sobrenome. É só filho, rapaz. É filho de Chico Amaro. Eu sabia que tinha. Quando eu vi aqui Neném Amaro, o sobrenome pesa. Filho do grande Chico Amaro. São maravilhosos, todo mundo. E a família de Chico Amaro é abençoada. Está muito bem acompanhado, Beto. Tem a Laís, que é uma música muito, muito talentosa demais. Muito talentosa. Merece todo o amor. E Chico Amaro nem se fala. E você está lançando CD, não é? Nonato Neto em Solo. Vou pedir para o pessoal da produção já pegar aqui. Nonato Neto em Solo é um CD que a gente lançou dia 16 de março lá em Cajazeiras. Vem com oito composições totalmente inéditas, 100% autorais. Vai de Abraço que Fala a Perdido de Amor. E tem tido uma receptividade muito boa por parte dos fãs, da música, da cantoria, os fãs em geral. Onde a gente passou até hoje tem sido muito bem recebido. As músicas têm tocado e a gente tem sido tocado pelo dom de Deus e pela boa vontade das pessoas que ouvem isso aqui. Então, eu agradeço demais. Maravilha. Já estou com o meu ali no camarim. Já vou para Campina Grande ouvindo no carro. E a gente tem muita coisa para conversar, mas eu quero ouvir mais música. Durante o decorrer do programa, a gente vai falando. Falar sobre o Rancho Sem Porta. Com certeza. Que também está bombando lá com grandes eventos, grandes cantorias, grandes festas. Mas a gente vai falar no decorrer do programa sobre isso. Vamos ouvir mais música, então? Vamos embora. Nonato Neto em Banda. É só alegria. Eu não dediquei a anterior, mas esse eu dedico ao Almeida, o Tenente Almeida e a Luciene. Valeu! Eu vou alterar alguns listos do meu RG. Vamos lá, canta aí pra mim! Do SIC e da Caixa. Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato. Vai, Vivinho! Até a minha assinatura. De hotel, embora eu não durma de festa, de turma, de trinque, de prato. Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica. Esse é o Nelly Amaro, hein? Mudei a marca do perfume, do desodorante. Mudei a marca do perfume, do desodorante. Mudei o gosto musical e por último jornal o que eu era assinante. A senha do cartão de crédito, se esse fake neto não for o bastante. Só resta do meu coração fazer o transplante. Só resta do meu coração fazer o transplante. Mudei o gosto musical e por último jornal o que eu era assinante. Mudei o gosto musical e por último jornal o que eu era assinante. Você que é promotor de evento, você que é empresário, contratante, secretário de cultura. Enfim, prefeito, leve esse show para lá que você vai ter um show muito legal, com muita poesia, com muito romantismo, com muita energia. E tudo isso que o Nonato Neto tem para nos oferecer. Abraçar o pessoal das Óticas de Nis, meu querido José Diniz, mais uma vez presente aqui. A gente agradece o apoio cultural das Óticas de Nis, do Armazém Paraíba, da Gravatas e Companhia, do Laboratório Lactli, do Urca Grill Restaurante, da Sucata do Edinho, o Shopping das Peças e do Restaurante Bessa Grill, em Campina Grande. Agora, em novo endereço também, ali na esquina da 13 de maio, mais um Urca Grill, onde funcionava o antigo Vila Antiga, o restaurante Vila Antiga. Está, inclusive, acontecendo cantoria lá, viu, Celso? Pedrão? Isso, cantoria lá no Vila Antiga, agora é no Urca Grill. Mesmo endereço, restaurante Urca Grill. Vamos de mais uma, poeta? Ora, antes da música, eu queria só avisar que dia 10 de outubro a gente vai realizar uma cantoria aqui em João Pessoa. Depois de muito tempo, a gente está voltando à parte das cantorias e eu estarei na Tábua de Carne. Restaurante Tábua de Carne, dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro, uma organização do meu amigo de Jacir, que é o esposo da doutora Marília, nossa amiga de muito tempo, nosso odontóloga maior aqui. As Óticas de Nis estão dando um apoio. Estarei lá com Raimundo Caetano, numa grande cantoria. Dia 11, estarei em Cajazeiras, aproveitar que a audiência é gigantesca. A gente vai estar na ABB de Cajazeiras, um grande evento. Pagodão S.A., Vicente Neri e Nonato Neto e banda. Então, quem estiver por lá está convidado. E quem não estiver, se programe para ir, para a gente fazer uma das maiores festas, se Deus quiser, lá em Cajazeiras, dia 11 de outubro. Vamos de música, então? Vamos embora. Nonato Neto é o nome da fera, é só alegria. A gente vai cantando as mais antigas, daqui a pouco a gente vai cantar as mais novas. Me deparei por coincidência com você na rua, Como quem perdeu-se no mundo da lua, Depois de centenas de decepções. Feito uma ave que saiu do bando que ficou sem ninho, Igual uma rosa que virou esquinho, Na metamorfose das desilusões. Nossa conversa, não passou de um oi, como vai você? E além da surpresa, não tinha porquê, Só rir no presente da dor do passar. Dos ventos juntos, deu pra perceber que eu mais feliz estou. Você foi um vento de amor que passou, E não deixou nem marcas pra não se lembrar. Não deixou nem marcas pra não se lembrar. A sucata do Edinho está em três endereços, João Pessoa, Mata Redonda e Mamanguape. Lá você encontra peças para o seu veículo de qualquer marca, nacional ou importado. Sucata do Edinho, o shopping das peças. O mundo não pôr com o tempo pobre é caro, Não perdoa juros nem da praça. Abraçando o querido Joaquim Aldeísa, a Denis Ivânia e meu querido Diniz e Dona Lúcia. Abraçar também Cândido Alves e família do Grupo Barbosa, Ele que está ali com o nosso amigo Expedito da Gravatas e Companhia. Lucas Pastelito, aquele abraço. Tenente Almeida e família, sejam muito bem-vindos. Lembrar que no próximo domingo eu estarei comemorando os 56 anos da cidade de Montadas. Emancipação política da cidade de Montadas, 56 anos. Tom Oliveira e Vicente Nery. É no próximo domingo você está convidado. E na terça-feira, dia 15, aniversário de Matinhas, 25 anos da cidade de Matinhas. Tom Oliveira e Edson Lua em Praça Pública. Você é nosso convidado então. Pessoal ali, próximo a Campina Grande. Todo mundo convidado e a gente vai estar lá fazendo show legal. Meu poeta Nonato. Fica, meu amigo. Além das músicas do CD, claro que você vai cantar, que você tem cantado nos shows, você canta todos os seus sucessos. E a gente está vendo que o público canta e canta porque música boa é assim. Música boa não tem idade. E algumas dessas músicas são cantadas por tantas bandas e tantos artistas, inclusive eu. Verdade, a gente tem essa honra e esse prazer de ouvi-lo cantando músicas de novo. Pois é, e eu queria que você falasse um pouquinho da emoção de ouvir músicas suas na voz de Zezé de Camargo e Luciano, na voz de tantos nomes. E de tantos artistas que mesmo sem ter o alcance midiático de um Zezé de Camargo e Luciano, mas que cantam suas músicas pelo Brasil inteiro. Como é que é isso para você enquanto compositor? É uma emoção indescritível, porque você chega em qualquer show que a gente vá hoje, de Wesley Safadão a um artista que é só regional. Quer dizer, não vou nem citar nomes, mas você ouvir uma música sua, uma obra sua cantada e ecoada por tantas pessoas é muito prazeroso. A gente tem tido essa felicidade, teve desde muito tempo e está tendo da agora em diante. Graças a Deus o trabalho solo também está ganhando forma, está chegando aos ouvidos das pessoas. A gente já tem surpresas maravilhosas que vão acontecer aí a partir do próximo ano com as músicas mais recentes. Então assim, a gente fica muito feliz e muito grato, porque a gente nunca foi atrás dessas pessoas. A música foi que chegou e eles vieram atrás da gente. Então para nós é motivo de muito orgulho. Até ouvimos de mais música? Vamos. A gente agora vai mostrar as músicas novas. Esse bloco vai ser com as músicas do CD, do Nato Neto e do solo. E eu quero abraçar o meu amigo Expedito, que é parceiro nosso desde outras oportunidades. Expedito da Gravatas e companhia. Longas datas aqui. E agradecer a Levina Shopping lá de Cajazeiras, a minha amiga Justine e a toda a sua equipe que nos tratam também e que nos patrocina desde que a gente chegou lá em Cajazeiras. É representante exclusivo lá em Cajazeiras da marca do Dalina e de outras marcas tão boas. Um cheiro, Justina, Juliana, todo mundo aí, sinta-se abraçado por mim. Grande abraço a todo o pessoal de Cajazeiras. Vamos embora. No Nato Neto, é só alegria. Abraço que fala. Vamos embora. O seu abraço não tem voz, mas fala Não é de fogo, mas me aquece a alma É o aperto que me desaperta É o remédio de amor que me acalma Ah, se seu abraço fosse uma cadeia Eu fosse preso por matar a saudade Me condenassem a prisão perfeita Eu morreria de felicidade O seu abraço é diferente dos abraços que eu ganhei Todo carinho desse mundo num abraço você deu É nos seus braços que eu me sinto aconchegado com o rei Você me leva ao paraíso quando abraçam por mim O seu abraço me reinicia Cheio de enigmas, paixões e desejos Eu que pensava que um beijo era tudo Ai, seu abraço vale por mil beijos Ah, se seu abraço fosse uma cadeia E eu fosse preso por matar a saudade Me condenassem a prisão perfeita Eu morreria de felicidade O seu abraço é diferente dos abraços que eu ganhei Todo carinho desse mundo num abraço você deu É nos seus braços que eu me sinto aconchegado com o rei Você me leva ao paraíso quando abraça o corpo meu Abraça o que fala! Que maravilha! A gente manda um abraço para Tarcígio Dantas e esposa Para João Feitosa e esposa, Damião e esposa Um grande abraço para toda essa galera que está aqui prestigiando a gente Deixa eu ver aqui, o Celso pediu para eu falar aqui É isso, é o Tarcígio, né? Da construtora Dantas, isso Grande Tarcígio, seja bem-vindo O programa Cantos e Contos que segue com o poeta Nonato Neto e Banda Trazendo músicas novinhas do CD que está sendo lançado Poeta Nonato Neto em solo Vamos embora, vamos ver mais uma música nova, né? Vamos agora de Coração Tantã Essa é boa Coração Tantã Curtindo saudade dos passados Ficamos um tempo sem contato algum Nós nos encontramos tão desencontrados Que nenhum mantinha desejo nenhum Depois desse encontro aí veio a dona Aquela vontade de sermos só um E eu dono de nada vi tudo na dona E o coração Tantã por você fez tudo E eu dono de nada vi tudo na dona E o coração Tantã por você fez tudo O corpo que amo e tremo quando encosto O cheiro que eu cheiro e o gosto que eu gosto Ficarão lembranças de quem não ficou Você deixou saudade quando me deixou Ficarão lembranças de quem não ficou Você deixou saudade quando me deixou A longa distância que as paixões retardam Mesmo sendo tarde causou um efeito O anjo da guarda descuidou da guarda E a flecha do amor atravessou meu peito Depois desse encontro aí veio a dona Aquela vontade de sermos só um E eu dono de nada vi tudo na dona E o coração Tantã por você fez tudo E eu dono de nada vi tudo na dona E o coração Tantã por você fez tudo O corpo que amo e tremo quando encosto Em Campina Grande visite o restaurante Urca Grill Onde tudo é mais gostoso O melhor churrasco da cidade Filé parmegiana, peixes saborosos Entradas incríveis e pizzas sensacionais Urca Grill, o meu restaurante em Campina Grande Que legal, que bacana, né? Quanta coisa boa no programa hoje Tenho certeza que você está em casa Está se deliciando com esse programa maravilhoso Quem está aniversariando na próxima quinta-feira Dia 10 A nossa amiga Ana Raquel Ana Raquel Ferreira Está aniversariando na próxima quinta-feira Dia 10 Parabéns para a Ana Raquel Parabéns antecipado Quinta-feira a festança grande Ana Raquel Ferreira aniversariando Quinta-feira E no sábado a festa vai ser Na casa da nossa amiga Georgia Vilar Aniversário de Georgia Vilar Próximo sábado, dia 12 de outubro Eita, é festa que não acaba mais Olha, se a gente for Para todos os aniversários Que a gente anuncia aqui no programa É um mês inteiro comendo e bebendo Daqui a 30 dias A gravata desse companheiro vai ter que comprar tecido Para fazer uma roupa especial Porque o apresentador estoura De comer e beber na casa desse povo Não é brinquedo, não é festa, viu? Tem uma festa que faz uns 30 dias e não acaba, não Todo dia ela aposta comendo bolo Comendo não sei o quê E a música tocando Maria Helena 100 anos de idade É 100 anos de festa, infeliz Eita, festança grande Muito bem E a gente vai seguir com música, né? A gente está aqui para a música Eu vou pedir para o Nonato cantar mais um Antes do intervalo comercial E a gente tem muito programa pela frente ainda Se Deus quiser Nonato Neto, a sua alegria Agradecer a Lúcia, minha irmã Ronaldo, meu cunhado Maria Eduarda, minha sobrinha Meu irmão Alberto, Aldiene Que é o meu amigo Gleriston e Juliana O casal forte aí Lá de Cajazeiras, que mora aqui Ele é o homem forte do Banco do Brasil Ali da beira do Rio, viu? Precisando de qualquer coisa É só procurar o Gleriston Gleriston Gonçalves Obrigado aí pelas presenças Valeu Minha amiga Diana Caboclo Cheiro grande Esse nome é bem familiar para mim É, filha de China Caboclo, rapaz Lá de Cacima Tá acima Bora Das mais antigas agora Vou recordar Caso por acaso Meu amigo Cordeiro Eu juro por Deus Que não tive culpa De querer seu corpo E encarar seu rosto E achá-la mais sexy Que o moda lisca Mais linda que a lua No mês de agosto Desejar seu beijo Com a água na pôr Pra aportar seu gosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive muita insônia Tive muita insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde Me acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Foi coincidência a obra do acaso Que sem citar contra a gente Que sem citar contra a gente se deu Paixão não tem regra Amor não tem dom Amor não foi culpa sua Nem pecado deu É lutamos juntos Mas é a mais só E você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna Lugar dia em vez Quero me ver sonhos Que jamais vivi Pelo fazer tudo o que quis E não fez Pra gente algum dia dizer Que já foi Feliz uma vez E eu vou convidar agora Pra subir ao palco A doutora Daena Caboclo Pra fazer a entrega do troféu Do programa Cantos e Contos Ao poeta Nonato Neto Por gentileza A doutora Daena Caboclo Entrega as mãos do Nonato Neto Agora O troféu do programa Cantos e Contos Que é uma oferta Da Casa dos Troféus Medalhas e Estruturas Do nosso amigo Ilenilson Aguiar A gente agradece A doutora Daena Caboclo Pra dar a entrega Do troféu Cantos e Contos E eu vou Ficar de pé aqui Pra mostrar o look de hoje Da Gravatas e Companhia A loja que veste O Tom Oliveira É Gravatas e Companhia Registrará a presença Do meu amigo Expedito E seus filhos Pessoal da Gravatas e Companhia Que tem os melhores preços As melhores marcas Você só encontra Na Gravatas e Companhia Seja pra um evento Social ou esportivo Dá uma passadinha Na Gravatas e Companhia Confere lá os preços Que você vai sair Muito bem vestido Gastando quase nada Gravatas e Companhia Nonato Neto Vamos de mais música? Vamos Antes eu queria abraçar Os amigos da cidade de Mossoró Onde a gente vai estar Dia 19 Fazendo um grande evento 19 de outubro Vai estar dia 23 de outubro Em Lavras da Mangabeira E dia 24 É uma quarta-feira É um aniversário De 80 anos Um amigo muito especial O Zé Germano A ele e a sua família O meu abraço Dia 24 a gente vai estar No Sesc Iguatu Num grande evento também E no mês de novembro Dia 1º de novembro A véspera do dia dos finados Dia de finados A gente vai estar Em Morada Nova Nonato Neto e Bando Um grande show E vai estar no dia 2 Em Limoeiro do Norte Também Noutro grande evento E vocês acompanhem lá Nos meus canais Nas redes sociais Que vocês vão acompanhar a agenda Rapaz Tem que ser muito poeta Para decorar uma agenda dessa Porque eu não sei dizer Nem onde é que eu vou cantar sábado Eu tenho que estar anotando aqui Viu? Estão me passando Porque é dessa forma Mas está aí Uma agenda muito legal Do poeta O pessoal da produção Está passando mais uma vez Aqui os contatos Está passando também As redes sociais Do poeta Nonato Neto E você Que gosta da boa música Que gosta da poesia Que gosta da cantoria Entre em contato Com a dona Isabel E leva para a tua cidade Um show maravilhoso Que esse eu Assino embaixo Nonato Neto e Banda É só alegria Essa a gente vai apresentar É uma música especial Não está no CD Mas é nova Foi feita depois Que eu lancei o CD Chama-se Sem o seu amor Sem o seu amor As noites são longas Tristonhas e frias Sem brilho e amargas Do jeito dos dias Sem sentir seu toque Sem ter seu contato Sem o seu amor Pareço estar bem Mas eu estou bem mal Sem ter quem me abraça E quem me beija igual Sinto uma tristeza Que eu morro e não mato Mas eu não vou mais Implorar carinho Nem correr atrás Se é pra mim das sobras Não quero que dê É o fim do fim Se eu não vou ter mais O seu amor por mim Vou de agora em diante Me amar por você Se é pra mim das sobras Não quero viver É o fim do fim Se eu não vou ter mais O seu amor por mim Vou de agora em diante Me amar por você Sem o seu amor Confesso que Confesso que noutra pessoa Nem penso Minha cama é cheia De um vaso incenso Meu olhar é triste Meu riso é sem graça Sem o seu amor Até sem beber Eu sinto tortura Quem passar consulta Pra ver se me cura Já passa sabendo Que essa dor não passa Mas eu não vou mais Implorar carinho Nem correr atrás Se é pra mim das sobras Não quero que dê É o fim do fim Se eu não vou ter mais O seu amor por mim Vou de agora em diante E me amar por você Mas eu não vou mais Implorar carinho Nem correr atrás Se é pra mim das sobras Visando atender um público Sofisticado Que busca qualidade E alta tecnologia Para ficar na moda As ópticas de Nins A maior rede de varejo óptico Do Brasil Está com uma moderna loja Localizada no empresarial Eco Business Center Em frente ao Eco Medical É um espaço prime da rede Que oferece nova experiência Aos consumidores E mix diversificado De produtos Fica na rua Antônio Rabelo Júnior 161 Miramar Em João Pessoa Ópticas de Nins Prime Que legal Que pegada é essa Rapaz o Belu na bateria O Belu Silva na bateria Ele dá um show mesmo Realmente a banda é muito boa É o Berra no baixo aqui Maravilha O Piu Piu no violão Na guitarra Neném Amaro na sanfona Que time hein bicho Que legal Você está de parabéns pela banda Maravilha Isso é uma seleção mesmo Deixar a bola na porta do gol Maravilha mesmo E aí mas para um talento desse Não poderia ser diferente Tem que ter músicos à altura mesmo E a gente fica muito feliz Em nome do Celso Soares Do Pedro Fernandes De todos nós que fazemos O programa Cantos e Contos Do pessoal da TV Correio A gente agradece de verdade A tua presença A presença de todos os músicos Que é isso Para vir a brilhantar esse nosso domingo Eu é que sou grato a vocês Pelo convite Pela receptividade das pessoas E sempre que precisarem do poeta Eu estarei lá em Cajazeiras Às ordens É só dar o grito Que eu chego por aqui Maravilha Eu acho que um dos sentimentos Mais nobres do ser humano É a gratidão Então eu sou muito grato a Celso Por tudo que já fez Por tudo que faz E por tudo que fará Pela cultura Não é só por mim não É por muita gente Que ele ajudou E que continua ajudando E vai ajudar muito mais Porque esse programa É um referencial Não é só para a Paraíba não É para o Nordeste inteiro É para o Brasil inteiro Porque poucos canais de televisão Têm a oportunidade E a felicidade De apresentar um programa Tão rico Culturalmente Como a TV Correio tem É pelo apresentador É pela plateia E é pelos artistas Que passam por aqui Então parabéns a vocês Pelo segmento do programa Pela sequência de sucesso Que você vem dando continuidade A esse programa Nós somos o único programa Na Paraíba Que consegue ficar o ano inteiro No ar Trazendo cultura até vocês Revelando novos nomes Novos talentos Porque é muito gostoso É muito prazeroso Trazer nomes reconhecidos Como o Nonato E como tantos outros Que passaram no palco Mas o intuito do programa E o que fortalece Mais ainda o nosso programa É quando a gente traz aquele artista Que está começando Aquele artista de rua Aquela criança Que está iniciando Isso é o que nos deixa Muito felizes Pessoas que se espelham Em artistas Que passam por aqui E que daqui a pouco Estão no palco também Dividindo com novos artistas Com esses artistas Que essas pessoas admiram Então isso Isso nos deixa muito felizes E foi um dos motivos também Que me fez aceitar o convite A estar apresentando aqui É abrir portas Para novos nomes Já que no início Da minha carreira Eu tive tanta dificuldade O sonho de me apresentar Em televisão Era tão difícil Era uma coisa Quase impossível Então a gente busca hoje Graças a Deus Graças a Celso Soares A Pedro Fernandes E a todo o pessoal Do Cantos e Contos A TV Correio Que abre esse espaço Para novos talentos Se apresentarem aqui Por você falar em novos talentos Eu abraço meu amigo Glauco Meirelles Que está aqui É um músico maravilhoso Que vai estar abrindo teu show O Glauco Meirelles Lá em Cajazeiras Na ABB Ele é cajazeirense Eu sou cajazeirado Mas a gente se dá muito bem E eu moro aqui em João Pessoa É maravilhoso Glauco Meirelles Obrigado pela presença Se Deus quiser Nato Neto A sua alegria Bebi como um louco Chorei como um conto Há dias atrás Quando eu fiquei mal Você aprontou tanto Que eu cheguei ao ponto De marcar um conto No conto final Agora retorna Muito arrependido Pedindo desculpas Do que aconteceu Seu amor por fora Talvez tenha vida Mas por dentro Eu acho que ele já morreu Quem me garante Que a mágoa se apaga Que você me aceita Do jeito que eu sou Quem me garante Que o coração paga Os juros das juros Que você quebrou Quem me garante Que a mágoa se apaga Que você me aceita Do jeito que eu sou Quem me garante Que o coração paga Os juros das juros Que você quebrou O Magno Especialista em ar-condicionado Tudo em gastronomia E espaço Para você aprender A cozinhar Centro IBR 230 Se voltasse o tempo E a gente voltasse Feliz novamente Talvez eu vivesse Se esse amor Ainda lhe interessasse Mas eu sinto muito O seu pouco interesse Quem me garante Que a mágoa se apaga Que você me aceita Do jeito que eu sou Quem me garante Que o coração paga Os juros das juros Que você quebrou Quem me garante Que a mágoa se apaga Que você me aceita Do jeito que eu sou Já pegaram as violas Já estão no palco E agora sim Tem cantoria de viola Com o Nonato Neto E Raulino Silva Eu estou com um mote aqui Do poeta João Feitosa Meu querido Pedro Fernandes Acabou de me passar aqui Deixa eu tentar ler aqui A fartura que sobra Em sua mesa Está faltando Para um pobre Que não tem A fartura que sobra Em sua mesa Está faltando Para um pobre Que não tem Lamentável demais A triste cena Pela mídia E TV's Que eu acompanho A fartura É um prêmio Que eu não ganho E o veículo Da fome Só engrena O governo atual Não sente pena De quem longe Do emprego Se mantém Eu só ganho 50 Mas é 100 Que dá certo Apagar minha despesa E a fartura Que sobra Em sua mesa Está faltando Para um pobre Que não tem Vejo ricos No meio Do Brasil Que só tem A origem Muito pobre Mas não olha Para o homem Proco nobre Trata ele Igualmente Um imbecil Cada canto Na conta Possui mil Cada canto Do bolso Possui cem Nunca deu Nenhum prato De xerém Mas só come Filé A milanesa A fartura Que sobra Em sua mesa Está faltando Para o pobre Que não tem O cenário O cenário O cenário atual Só vai mudar Se houver A mudança Social O governo Parece ser do mal E esse povo Parece só penar Se o rico Se o rico É importado Quando usa O perfume É importado Quando compra O veículo É citroen Odeando Ladrão Rouba Também Sonegando Os impostos Da empresa E a fartura Que sobra Em sua mesa Está faltando Para o pobre Que não tem O desnível Parece uma ironia O Brasil A mais rica Das nações E o rico Só vive De milhões Mas o pobre Só ganha Minxaria Quando tinha Uma seca A gente via Muito saqueamento De armazém A promessa Ainda vai Mas Deus Não vem Socorrer As famílias A família Indefesa E a fartura Que sobra Em sua mesa Está faltando Para o pobre Que não tem Vamos aplaudir Vamos aplaudir No Neto Neto A gente agradece aos poetas Agradeço a você pela audiência Deixando aqui um grande abraço em nome de todos nós que fazemos o Cantos e Contos Desejando uma ótima semana a todos e prometendo voltar no próximo domingo com muito mais música com muito mais poesia com muito mais Cantos e Contos Tchau Obrigado Mote de Jatobá Vendo a nova e a velha geração se encontrarem no mar da cantoria Mote de Jatobá para Nonato Neto e Raulino Silva A cultura é imensa e isso é fato e eu só tenho orgulho de falar que a idade não tem que importar só se o mesmo poeta for ingrato hoje eu faço repente com Nonato um poeta de outra freguesia da maneira que o mestre Ventania já cantou com Valdir e Sebastião vejo a nova e a velha geração se juntarem no mar da cantoria eu não posso não 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 não